Música Eletricidade Timor-Leste se hala reabilitação total da linha de eletricidade IH Capital Deli Tuir Comissário Executivo Técnico Eletricidade Timor-Leste EP Latino Jerônimo da Daune Proceso aprovisionamento da reabilitação linha de eletricidade IH Capital Deli lau hela ou di hala reabilitação da FIDER IDA, FIDER TOLU FIDER LIMANU FIDER NEN Também quando o projeto de eletricidade fokus é desde quinto sexto viernes fokus é hala polo eletricidade rurais ou é dílhene é la foca liu é projeto valo sanului de ene ida nemus lá mas o interdian tam lori tempunaru tambem é denem reabilitação e dene hala paritoniformiza nia medida fiu nian nia airi insira nebelu besiri insira timbu que hau kunan indonesia nian balu se iha nia paritia troca tambem nem e ta mate e da selu a hidaluma mate e ta auendean fusível nabá quando ida coto ne itadean cliente nes cidad agora aumenta fiu nia medidas se iki nia capacidade de proteção nes 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 se iki e agora ita labelle controla cliente sira aumenta sira nia carga tambem nem e trafo barak i kusiku istare balu rebenta nia tamba nia overload nia sobrecarga cargane liutia tamba consumidor sira balu ita labelle controla dan o rinleutuan ao aprova ma batam nia cidad malar nia tengu usa agora e impacto nian nian acontece e agora nian ita haloe la concurso público para fornecimento transformador sira fiu sira depois para ita haloe uniformiza nian depois para leitura ita halamos sukat trafo sira 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 resulta do concurso público tempo barak ne i para ita vale bat troca o impacto sira i ama point dada idat tam rewilid sa teng hamad ai idat fali sira sira tuan idat tuan depois consumidor sira cargane aumenta latino actuar orsamento bar reabilitação linha quase dilara oitenta cinco porcento oi adem fide sira ne quase fide rua tiga mac laya mas um quatro cinco seis ser reabilita tu queras reabilitação numa ita reabilita tia quer dizer uma balu laus manutenção sira viz bolman tensão né bota truma atma ita dia bolman tensão reabilita sira dinha quase tarifo air balu i hal dia gita belu lhanesan lhanesan tambah ita menjoramento ita tambah oit fusir kapasita da aumenta protesan kapasita aumenta tambah kargane aumenta nah ane nia todang gare 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 sasana aumenta hak tula dala idah karong hat antong item sarang zane kudane ve buat par nah nil luto ini analisi komparasone mes -mes ane sani lago processos de aprovechamento e a comissão de aprovechamento tambah dan fundah maius e fundah das infrastructuras qual dan competencia comissão de aprovechamento quando e a transferência pública vai ban a dtl hala pro aprovechamento djene bar cira hala parte colega cira comissão de aprovechamento pro projeto bar ami russu ona coer sampa sira para la esma be tecnicamente quase oto concurs quando lança fulano rua fulano tolo depois avaliação resultat falsa fulano nene tubalete depois metan mananá e ve ta matina espera que fin do ano cira e concluir tampah precisa aprovechamento cira fulano nene mais ou menos para concluir orçamento ou la lembra ou la lembra mai ve por volta de 3 4 milions cira 4 milions cira e a terça semana mais ou menos 25 no tucu hitucalan acontece eletricidade matelakan e angb quase minutos anul ou minutos anul 5 ou díjalo o paciente se la preocupa com a facilidade balong e hospital la funciona tito silva xiemen tucu tucu o